Bom, agora vamos saber o que podemos fazer com um gancho com lata e uma câmera. Vamos a ver! A galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, teba! Vamos lá! Eu quero ouvir só vocês agora. Assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, 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 delícia. Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Mossa, mossa Assim você me mata